Ali é a disputa final que vai tomando conta do ser humano A busca do homem contra o animal A tensão levou pra frente e pediu calma Ele pediu calma, balançou a cabeça, abriu, abriu a ponteira Vai lá, garota, pro meio do toro, tem de parar Acompanhou novamente a disputa final Isso, cadê o grito do povo? Sabe a calma? A gente sonhou Triggs O toro apresentou muita dificuldade pra esse menino Olha lá, ele já começa usando a ferramenta chamada joelho O toro tenta totalmente tirar ele do ponto ideal Que é bem próximo à corda Ele consegue se reposicionar Aí, olha, olha o jogo de braço Olha o jogo de cintura Ele vai lá atrás Praticamente ele fica de costa Aí ele passa do ponto O animal muito difícil Agora, o menino viveu um bom momento Um extraordinário momento Na minha opinião Uma grande apresentação Uma exponencial montaria de Marco Antonio Braguinoli Um... Um... Tchau.